A contratação de executivos bateu recorde no primeiro semestre de 2022, de acordo com dados de uma pesquisa realizada pela consultoria americana Signum, especializada no recrutamento de alto escalão. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. O levantamento mostrou crescimento de 62% no número de admissões de autos executivos no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Essas contratações foram feitas em sua maioria por grandes empresas nacionais e multinacionais. Entre os cargos mais demandados estão o diretor financeiro, presidente, diretor comercial, de negócios, de operações e também os conselheiros. 80% das admissões foram motivadas por substituições de funcionários que, segundo as empresas que foram analisadas pela pesquisa, tiveram dificuldade de adaptação ou não atingiram os resultados esperados. Justamente por isso, 60% das trocas de executivos ocorreram por iniciativa das corporações. Porém, tiveram também os executivos que resolveram trocar de emprego, também por dificuldade de adaptação com a cultura da empresa, ou ainda por divergência do modelo de trabalho, híbrido ou home office, escopo de trabalho e remuneração incompatível com a desejada. Segundo as consultorias especializadas em recrutamento de autos executivos, essas contratações no primeiro semestre de 2022 representam uma retomada de projetos interrompidos ao longo da pandemia de covid-19.